Alô, alô, Pio Doze, região! É domingo, é domingo no Lava Jato, Frudigital. Tem os melhores DJs da cidade fazendo a festa pra você dançar. DJ Luiz Almeida e DJ Aldair Vieira. E Carretinha Ostentação, aquele dia do Maranhão. Com muita iluminação e muita potência de som. Então, vamos que vamos, galera! Chama a sua turma! E vamos para o Lava Jato, Frudigital. É domingo! É domingo alegre, domingo alegre, o melhor da cidade. É Lava Jato, Frudigital. E o point certo, você já sabe! E atenção, vai ter muita mulher bonita, muita cerveja gelada a noite toda. E atenção, o som fica por conta deles. DJ Luiz Almeida e DJ Aldair Vieira. Tocando o melhor do funk pra você. Tocando o melhor de muita mistura pra você. E pra balançar as estruturas tem Carretinha Ostentação aquele dia do Maranhão. Botando muita potência de som e muita iluminação pra você. Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo. Alô, Alô Pio Doze! Alô Pio Doze se prepara aqui neste domingão. Neste domingão no Lava Jato, Frudigital, tem eles. DJ Luiz Almeida e DJ Aldair Vieira. Botando muito funk pra você dançar com sua gatinha.